O mês de agosto está chegando com muitas atrações. Se liga na agenda! De 4 a 13 tem a Mostra Guaporé, expofeira de confecções e uma programação repleta de shows. Nos dias 5 e 6 de agosto ocorre o nono Festival Italiano em Floriano Peixoto com degustação de vinhos e pratos típicos. Também nos dias 5 e 6, Santa Maria cedia mais uma edição do Pátio Rural, evento que integra gastronomia e artesanato. Na mesma data, tem a 20ª trilha de jifes de Santa Cruz do Sul. Te programa e participa!